Silêncio do tribunal Pode entrar o réu Falou, senhor Bom dia Sente-se, por gentileza Seu nome? Zé Ninguém José de quê? Zé Mendonça, mão de paca e pé de onça Vamos deixar de brincadeira que nós estamos na audiência Desculpe, senhor, excelente Não é excelente, é excelência Mas vamos ao que interessa Eu estava vendo aqui pelos autos Que você foi intimado a depor Por não pagar pensão para os seus filhos Isso já tem um ano Me diga uma coisa O senhor tem quantos filhos? Dez Dez filhos? Sou pobre Qual que é a diversão de pobre? Fiz Onze, quinze Agora o senhor não deve ter só um O senhor é reprenditor Bom, isso não vem ao caso Mas por que divorciou da sua esposa? Divorciei não Não? Pobre não divorcia Larga, separe de estrela Mas quem abandonou lá? Foi você ou ela? Ela Chamou minha casa de salada Salada? Salada? Como assim? Me chamou de banana Falou que eu não descasso com o abacaxi Que em casa Os pipinas é ela Mandou eu tomar no giló E eu mandei ela plantar batata Ela não é salada uma coisa dessa? Seu José Hum Veja bem O senhor tem que pagar Uma pensão Para os seus filhos Doutor Como é que eu vou pagar a pensão? Não estou quando pagar um hotelzinho de bosta nenhuma Como é que eu vou pagar a pensão? Hotel Isso é coisa de luxo Eu não tenho em casa a minha vida não É barraco a minha vida Seu José O senhor não está entendendo O que eu estou querendo te dizer É que o senhor tem que pagar Um salário alimentício Para os seus filhos Entendeu? Pagar com o que? Não estou com esse paixão cego Não tenho dinheiro para nada Já vi que o senhor tem síndrome de pobre Não senhor Eu sou pobre mesmo Doutor O senhor ganha quanto? Eu? Hum Ah não devia te falar não Mas eu te falo Pode falar Diante do que eu ganho aqui Eu não conto para ninguém não É tranquilo É Não Pelo que eu faço aqui é muito pouco Ganho 35 mil por mês Pô Ih Mais uma ajuda de custo Casa para morar Mais faculdade para os filhos E plano de saúde Só isso Aliás O senhor tem algum plano? Tem Tem? Tem Qual que é o seu plano? Ganhar na loteria Pobre Adoro A loteria É Sonho de pobre É Agora Eu tenho muita dó do senhor Doutor Dó de mim? É O senhor tem um salário gordo Né? E a gordura acaba com a saúde da pessoa Né? Colesterol alto Diabetes O senhor ganha quanto? O senhor ganha quanto? O senhor O senhor ganha quanto? O senhor ganha o salário mínimo Mas o que faz desse salário mínimo? O que eu faço? Metade eu pago remédio A outra metade é aluguel, energia Essas coisas Vai, mas e para sobreviver? Regime Regime Três, quatro dias só no regime Aliás, vou dar um conselho pra todo mundo Tem que ser evangélico Pra fazer, jejuar Jejuar quatro, vinte dias O senhor consegue ficar três dias se alimentar? Na hora, bebendo água ali, ó Se tiver uma farinha, você come Só Mais nada Eu admiro a força de vontade do senhor É A força de vontade do senhor também é grande, né? O senhor deve ter que comer as coisas gostosas, né? Não, eu como o trivial Filé mignon O que é trivial? Ah, é Filé mignon, lagosta Escondidinho Aliás, você come escondidinho? Firma, rapaz Até o chapéu meu aqui fica escondidinho Não, porque escondidinho o povo gosta mais escondidinho É porque as outras coisas gostosas pra gente comer Aí você vai por debaixo da cama, debaixo da mesa Só escondidinho ali, ó Ninguém pode ver nada De sobremesa o que eu como é pudim, pavê Gosta? Pavê? É Eu pudim, eu pego assim uma foto de pudim por na parede É só pavê Você não come Não dá, pá Outra coisa que eu gosto de comer também é rabada Aliás, minto Rabada é comigo Rabada eu gosto Você gosta de uma rabada? Demais a conta É Mas eu tô broxo, né? Ah, é Eu gosto muito de feijoada também Ah, feijoada é minha mulher que eu como, né? Uai, não é feijoada? Feijoada Pensa num trem feijoada O senhor é muito engraçado Já vi que essa audiência hoje não vai chegar a lugar nenhum Me conta uma coisa aqui Mas me fala uma coisa, você falando que... De broxa Pra isso não, seu José Hoje tem Viagra Usa Viagra, vai Faça isso não Não? Não perigou demais Me deram um cumprido daquele Deixou o cumprido, caí na meia Caí no sapato O sapato comeu a meia Eu queria perguntar outra coisa pro senhor, doutor Sim? Coisa de comida, assim, por exemplo O senhor come muita coisa gostosa, assim? É, é o que eu te falei, né? Assim que tem uns calor... Não, eu concordo com você Eu como muita coisa Mas, na verdade, o chato de comer bem é que é muita caloria Lá em casa é uma caloria danada Aqui em casa também, lá em casa É É... Um calorão, rapaz Ter ele e ter nítido, doutor Que legal Tem que ver, não Tem que ver É interessante como que o senhor... Eu vejo que passa por dificuldades É tanto sofrimento e ainda consegue rir Pobre rir demais Rir ator Você já viu o rico rir? Rico não... Rico eu tenho medo de perder as coisas E rir, já... Você já viu o pobre rir? Falta nada pra perder, não Outro dia foi assistir um show do Tom Cavalcanti E ele me deu, mandou uns convites pra mim Me mandaram um convite E eu fui E tinha uma senhora do meu lado rindo, rindo Falei, é rico, é pobre Rir ator Falei, dona senhora, tem uma hora que a senhora tá rindo aí Não, o show do homem é cair demais Tô aproveitando o dinheiro É pobre, ó O senhor tem três coisas que eu admiro Qual que é? É pobre, alegre E parece que não tem leitura, né? Você já viu o pobre ter leitura? É, mas é importante se instruir Só que o pobre é analfabético de pai e mãe Aliás, o senhor deve ser um homem muito letrado, né? Ver um rico e um pobre assim de longe, né? Não, eu vejo, mas você quer saber se eu consigo definir? É, eu tenho certeza que o senhor sabe Só de ver assim, não vou definir quem é rico, quem é pobre Claro que não Como que eu vou saber? Eu vou dar um exemplo pro senhor Vem um carro na sua frente Um carro, velho, cair nos pedaços Escrito, Eba Life O que é que ele é? O que é que ele é? Aí é pobre Um cara Um cara em cima da casa Um capucho de bombril Põe na antena de televisão O que é que ele é? É, aí é pobre Você vê um cara de bigode binga Panquinha assim, pintada de preto O que é que ele é? Tinta Santo Antônio O que é que ele é? É, aí é pobre É pobre Você vê uma mulher na rua Chinela Havaiana Os carcanha todos rajados Poeira, barro Aqueles motorolos na mão O que é que ela é? É, aí é pobre Pobre O senhor conhece todo mundo Mas seu José Vamos deixar de brincadeira Vamos voltar aqui pra nossa audiência Doutor Pra ver como é que a gente resolve Essa questão da pensão alimentícia Doutor, me esquece Eu sou pobre, doutor Pobre só é lembrado no dia das eleições, doutor Aliás, o senhor já viu Pobre gordo? Não tem Ele só faz caminhada Não paga onde? Não tem dinheiro para pagar onde? O dia inteiro Eu moro lá no... Lá moro no Curitiba 4 Se tem gente de Curitiba Vai comer Porque eu vou a pé É longe, menino 40 quilômetros Agora a pé Doutor, vou ter que ir embora Seu José, vamos fazer o seguinte Vamos Tá encerrada a sessão Nossa senhora Tô libertado Muito obrigado Passar bem Viu? Nem a mão o homem não dá Tá encerrada a sessão Vai ser rico assim pra lá Vai com Deus Amém Tchau